Música Joaquim Almeida Seu Joaquim, você nasceu onde? Nasci no bairro do Guirra Bairro do Guirra, que cidade que é o bairro do Guirra? É, eu pensei no senhor José mesmo São José dos Campos, a data que você nasceu 21 de abril de 47 O que o senhor vai rezar agora pra gente? Eu vou rezar a oração do senhor menino É cantado? É cantado, mas eu vou cantar sozinho Quem ajuda é o meu filho, mas meu filho Ele hoje não tá aqui Então eu vou cantar sozinho, porque os outros não servem Dá pra que ninguém viu rezar ainda E por que o senhor quer que a gente grave? Não, porque a hora vem pra ficar lembrando a turma Né, porque a hora vem ninguém sabe Aí a pessoa lembra, aí a pessoa vai aprendendo E passando pra outra Ninguém sabe que não vale pra isso O senhor acha importante? Importante, né? Então só pode ter certeza que eu vou passar pras pessoas Isso, pode até gravar depois Pra que ninguém saiba a oração, meu Tá certo Aí o reto tem um pai nosso pequenininho também Que ninguém sabe Tá bom Vamos começar Lá e vem as três marias Lá e vem as três marias De noite pelo luar De noite pelo luar A procura de Jesus A procura de Jesus Aonde poderia achar Onde poderia achar Contra com Jesus em Roma E contra com Jesus em Roma Mas não pois é Pô pobrezinho Não pois é Pô pobrezinho Menino Jesus Dá lá Pá menino Jesus Dá lá Pá quem te deu Este chapéu Que o galão Veio do céu Bem podia Se bem podia Jesus nascer Se bem podia Jesus nascer Se num corção De ouro fino Num corção De ouro fino Não nascer Se entre as palha Não nascer Se entre as palha Não pois é Pô pobrezinho Não pois é Pô pobrezinho Menino Jesus Dá lá Pá menino Jesus Dá lá Pá quem te deu Esse chapéu Que o galão Veio do céu Pois a minha Vó Santana Pois a minha Vó Santana Quem te deu Esse chapéu Que o galão Veio do céu Dá-se pá Nasceu a rama Dá-se pá Nasceu a rama Dá-se pá Nasceu a flor Da rama Nasceu a flor E da flor Nasceu Maria E da flor Nasceu Maria Pá ser mãe Do Salvador Pá ser mãe Do Salvador Acabando Acabando Esta oração Acabando Esta oração Pai de nós Ave Maria Pai de nós Ave Maria Pai nosso Amém 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 Ave Maria Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém 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 Minha falecida mãe, e essa herança é minha mãe. Que idade que o senhor tinha quando você aprendeu? Treze anos de idade. Treze. Porque eu aprendi de cor, porque sou analfabeto, não sei nem se é meu nome. Tudo que eu sei é de cor. Pai nosso pequenininho, é a herança do meu avô. Esse que eu ganhei no urto aqui agora. Ninguém sabe também, só sabe a minha família. Eu achei muito bonito, eu fiquei emocionado. É, ninguém aqui, aqui na nação, nos presentes não vi ninguém cantar com ontem, cheguei em casa aí, a turma rezando no presépio, no Santa Rosa. Mas eu acabei essa semana, participei com o presinho da novena ainda. A minha mãe cantava tudo, no presépio em casa fazia, e nós rezava tudo. Nós fazia oração toda direta, quarta e sexta, até terminar o mês de dezembro. Até o dia senhor menino. O dia senhor menino não encerrava. No dia 25 encerrava? Encerrava. E que dia que ela montava o presépio? Montava, parece que dia, acho que dia 10, parece que era. Dia 10 de dezembro? 10 de dezembro. E aí toda? Aí até o dia 25. Mas que dia que era, o dia da semana de rezar? Quarta e sexta. Quarta e sexta. Porque nós reunia a família, né, pra rezar. De noite? De noite, sabe, é, de noite, né, rezava, né. Mas só ela e eu rezava, e eu ajudando ela, eu prendi. E o senhor faz isso em casa ainda? Faz. Continua fazendo? Continua fazendo. Mas eu, quem jura, é só meu filho, Paulo Sérgio Almeida, que mora também. Alguém aqui conhecia essa oração, ou não? Não, acho que ninguém. Ninguém conhecia, né? Aqui no Baro Praí, ninguém conhece. Aquela outra parte é o Padre Nossos Pequenininho, né? Aquele é o Urte. O Padre Nossos Pequenininho e Sérgio. É o Padre Nossos Pequenininho e Sérgio. O meu Padre de Batismo, isso não é isso aí pra mim, sabe que eu não... Você já tinha escutado, Antara? Eu já tinha escutado o meu Padre de Batismo. Eu já tinha gravado no celular dele, quando passaram eu fiz ele lá e montei. Mas, quer dizer, esse Padre Nossos Pequenininho, meu Padre Nossos Pequenininho falava que a coisa é oração muito forte, né? E essa é? Oração muito forte. É, muito poderosa essa oração aí. Eu me lembro, ele fez essa oração e me deu um divino que eu tenho até hoje guardado. Deu o quê? Um divino. Deu um divino? Uma medainha. Ele tirou assim uma medainha e deu pra mim e ele rezou essa oração. Você tem o divino aí? Quer mostrar? Eu tenho, quero procurar ele. Pra achar é difícil, né? Não, não tá difícil, só que fica na minha bolsa. Então tá bom, acha lá, então. É bom, porque tem umas quatro pessoas que cantam, né? É, mas eu canto mesmo, mas... Mas é a mesma voz ou quando tem voz diferente? Aí, pode acompanhar, aí o pessoal acompanha eu, né? Acompanha, mesma voz? Mesma voz. Não é mais fino, mais grave, nada? Não, não, é a mesma voz, né? Tá showy. Porque quando é só dois, faz duas, duas vozes, né? Não faz para o primeiro e para a segunda, né? É, mas não é assim, né? Não, é que todo mundo quiser acompanhar o que eu vou fazer, para aprender, tem que ser aí, acompanhar a gente. Tá certo. Você falou que aqui em Bale do Paraíba você não conhece ninguém em outro lugar, você já viu alguém que sabe? Não, até agora não vi ninguém cantar, não. É, pode cantar tudo. Se cantar tudo, aí o pessoal aprende, aí eu vou estar aprendendo, pois na letra, fora, aí... Você só podia escrever no papel e dar para a turma ler, né? Eu não sei escrever, filho, eu não sei se, ó, só o dedo. Só o dedo. Eu sou na Fabiá do Roxo, mesmo, sem nem se dar para o nome. Carta bonito. Mas canta muito lindo, canta do coração, né? E outra coisa, eu sei contar a história também de rei, essa história antiga. É? Eu contei um dílio para a minha nora, desde as oito até as dez da noite, aí para ele contar. Mas é uma história linda, mesmo, tudo que eu aprendi. Eu quero saber depois isso aí, então, também. E a história de Pedro Malazar, você conhece, não? Sei, algum. Olha aqui, ó. É essa aqui que você ganhou? É essa aqui que eu ganhei do meu padrinho de batismo. E ele rezou esse padrinho nosso pequenininho, e me deu isso aqui para mim, ó. Mas nunca mais eu vi, agora lembrei do meu padrinho, do meu santinho. Você nem lembrava mais, né? O santinho, eu não largo dele. Ele já perdeu o anelzinho de cima, eu já fiz o furinho. Eu já fiz o furinho nele, e eu tenho na minha carteira, e nessa, eu vou te dar de vindo. Aí, ó. Ele até aproveita com os quatro anos. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto